Ronaldinho Gaúcho não tancou o Muca. Eu quero ver esse aqui, pô. E aí, tu falou o lance de que eu cheguei de bermuda e chinelo. Aí tava indo pra bosta. Quando eu cheguei lá, mó frio do caralho. Muito frio. Muito frio, muito frio. Os caras falaram que tinha nevado os dias antes. Aí, o que eu fui fazer lá, pra ir fazer o que eu fui fazer, eu botei uma calça e um tênis, porque tava muito frio, né? Daí, os caras tiraram a foto e não fui parar numa página que fala de tênis, porque eu tava de tênis. De sneakers? Você tava com um tênis caro? Pegou o tênis que eu boto assim, diz qual que é a marca, o tipo, não sei o que, o preço. E aí, a legenda era o que mesmo, Jean? Era... Um momento raro que precisa ser registrado. Um momento raro que precisa ser registrado. Isso é doido, mano. Isso é doido. Porque, tipo assim, o Igor, ele tem a fama de andar só de chinelo, tá ligado? Então, tipo, mano, se um cara que tem a fama... Ó, mano, olha como que a internet é maluca, velho. Tipo assim, se um cara tem a fama de andar só de chinelo, quando ele calça um tênis e se esse tênis for da sua marca, pode virar um marketing do caralho. Pô, vou começar a fazer isso, mano. Eu vou começar a vender a... Porque, tipo assim, eu gosto muito de andar de chinelo e eu ando muito com esse chinelo aqui, ó. Pra todo lugar que eu vou, eu vou com esse chinelo, mano. Simplesmente no meu Réveillon, esse ano eu tava de chinelo, com esse chinelo. Pô, na moral, eu vou começar a criar a marca de que eu só ando de chinelo, porque um dia eu vou ser conhecido também por um cara que só anda de chinelo e aí eu vou chegar pra Nike e falar assim, ó, é o seguinte, ó. A internet me conhece por ser um cara que só anda de chinelo. Ou chuteira, porque eu jogo bola. Não tem como negar isso também, né? Bora fazer uma parceria pra um lançamento que vocês vão ter aí? Porque, tipo assim, o novo tênis da Nike foi capaz de fazer até o Ardão colocar um tênis no pé. Bum! Bum! É assim que faz marketing, rapaziada. Pra botar, eu fiquei... Caralho! Pra prazo, aprendam. Eu nunca uso tênis. Quando eu usei, os caras... Mas era um tênis maneiro mesmo. Era um sneaker bacana, era um carinho. Eu não sei, eu descobri que ele era caro. Eu descobri que ele... Sei lá, tem... Como assim? Não, pera aí. É porque eu ganhei de presente. Ah, tá. Ah, tá. Explicado. Entendeu? Os caras me deram de presente. Porque eu lembro também uma parada que eu fiquei um dia que eu falei, Mano, esse Igor é maluco mesmo. A gente foi na festa da BGS, da IGN. Você foi de camisa da Insider, calça jeans e chinelo, mano. Não, não, não. Você lembra disso? Aí eu não consigo fazer essa proeza aí, mano. Meter uma calça jeans e chinelo não dá, velho. Você meter uma calça de moletom e chinelo, conecta. Agora, calça jeans e chinelo não dá, velho. É impossível. Não. Ô, mano, na moral. Calça jeans e chinelo, eu só lembro de uma coisa. Isso aqui, ó. É... É foda falar pelas polêmicas recentes que tiveram com esse cara, né? Pelo crime que ele cometeu, mas isso aqui é sacanagem, velho. Isso aqui, pô. O cara simplesmente se apresentou ao Barcelona trajado dessa forma aqui, velho. Isso aqui é loucura na minha cabeça uma parada dessa. Loucura. Isso, velho. Eu trombei você e falei, Mano, ele é doidão, mas não é possível, velho. E tava um dia meio frio. Uma BGS dessa aí. Você tava com o Cauê Moura. Foi do ano passado. Ah, tá. Não, não. Foi do ano passado, não. Foi do ano retrasado, acho. Foi em 2022, se eu não me engano. Tá. Não, acho que foi do ano passado. É, mas eu tava de chinelo todo. Foi do ano passado. Foi do ano passado. Eu fui na festa também, eu vi. É, da higiene, né? Porque a gente ficou na porta lá depois do rolê. Tava o Cauê, tava você. Você tava coisa... Aí tava o Lucas no utilizo também. Tava a galerinha. Isso, foi isso mesmo. Pô, mas chinelo é bom demais, cara. Mano, isso pra mim não conecta, velho. Uma das coisas que foi, tipo assim, pivô pra eu começar a criar conteúdo pra internet é trabalhar de casa e poder trabalhar de bermuda e chinelo, pô. Caralho, eu não entendo essa galera que, tipo, cria conteúdo pra internet e trabalha de calça, jeans e tênis, velho. Ou de tênis, mano. Você pode estar de cueca e tênis que pra mim tá errado, velho. Tem um streamer que eu assisti de COD, eu não assisto muito mais ele, não, porque eu acho que ele nem tá jogando COD ultimamente, na real. Que é o Paranga, mano. Paranga FPS, velho. O cara dá bala pra caralho, velho. E às vezes ele levantava na stream dele, tá ligado? Sei lá, pra pegar um copo d'água, algo do tipo, mano. O cara fazia stream de COD de calça, jeans e tênis, mano. Qual que é o sentido disso, velho? O cara ficar de calça, jeans e tênis e fazer uma live assim em casa, velho. Porra, em casa é de chinelão, mano. Bermuda, velho. Mano, me sinto bem. Calça de moletom, tá ligado? Eu me sinto... Me dói, na real. Não gosto muito, não. Assim, não gosto mesmo. Se eu pudesse, eu não usava nunca. Mano, eu gosto. Eu gosto de usar tênis, mas eu acho que o conforto do chinelo ele é muito mais absurdo. Chinelo e meia, então, meu irmão? Nossa, 10 de 10 no conforto. Aparência é uns 6,5 de 10. Mas no conforto é 10 de 10. Isso é louco. É, e... Às vezes os caras acham que eu tô... Até que eu estou sendo babaca ou mal educado. Não. Porque o que acontece? Todos os lugares que eu vou, eu pergunto se eu posso ir de chinelo. Se o cara fala que eu posso ir de chinelo, Tá, qual foi o lugar mais bizarro que falaram que podia, que você até falou, caramba, podia mesmo? A entrega do Prêmio Esportes Brasil. Ah, mas da zona mesmo. Que aí eu tava de terno e chinelo. Não, aí não. Esse foi o inesperado. Aí eu posso falar, na moral? Tipo, mano, eu sou fã do Igão, velho. Igão não, né? Igor 3K. Porque o Igão é o outro. O... O... O Algoz. Eu sou fã do Igor 3K, mas eu acho que ia forçar a barra demais, mano. Pô. Terno e chinelo aí já é, pô, né? Caralho, velho. Aí já é meio que querer criar um personagem na minha visão, beleza? Eu posso estar... Eu provavelmente estou completamente errado, mas na minha visão é querer criar um personagem. Ah, mas até aí, mano, acho que é... Porque é... Mas é... É, mas é uma zona assim. É pro influenciador que vai entregar. É o naipe do Igor. Então, porra, deixa o cara vir desse jeito. Teleton. Aí sim. Aí sim. Aí eu pego e falo culhões. Golden Balls, mano. Eu tava de chapéu ainda, não tava? Eu tava de chapéu, é... Eu tava de chapéu, insider, uma bermuda e chinelo. De boa, bermuda e chinelo. Mas no final das coisas... Aí do meu lado a Maísa, deslumbrante, tá ligado? A... De Louis Vuitton. Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, o Ratinho, todo mundo pá. E eu de parecer que eu tava indo pra praga. E você guardou a prancha atrás dos... Pô, mas eu tava... Eu tava com chinelo maneiro, pô. É que vocês que não normalizam chinelo, pô. É, não. Eu não vou conseguir normalizar porque eu gosto de tênis mesmo e é difícil pra mim. Mas se você sente confortável, é isso aí mesmo. Eu gosto. É de todo mundo, velho. Pô, tu falou que ia contar a história do Ronaldinho Gaúcho, cara. É o bruxo. Cara, então. Eu tive o prazer, cara. O prazer. Na moral, a gente clicou nesse vídeo pra ver a história do Ronaldinho Gaúcho. Estamos falando de chinelo, né, velho? De trombar ele. Puta, eu queria um dia. Desculpa aí quem tava esperando isso. Sentar assim, encontrar... Sei lá, o Imperador me chamou pra fazer um bagulho e aí tá lá o Ronaldinho Gaúcho. A gente troca uma ideia. Sem câmera, sem nada, tá ligado? Trocar uma ideia. Porque deve ser muito louco o seu Ronaldinho Gaúcho, né? Devo ao Lucas Tucci, equipe. Porque eu fui na última Copa do Mundo aí com a galera do... Lá pro Catar, né? Fui com a galera da R10 Score. Me levou. E aí eles pegaram e... Aí o Paulinho Louco, inclusive, me indicou. Aí ia lá também o Luqueta e uma galera, né? E aí o Paulinho Louco me indicou e tal. A galera até da 3C, da Crio, o pessoal lá falou não, vamos levar o Muca também. E conseguiram. A R10 Score cacifou e me levou. E aí, pô, fiquei lá. Fiquei com o Nine, o Ninex, o Kermicode, o Bach, o Fafari. Uma galera top demais. Sou fã do Nine. E pra complementar, ele ainda é mineiro de Belo Horizonte, né? Belo Horizontino. E aí chegou um dia, o pessoal pegou e falou assim, olha, vai ter um churrasco aqui. A gente ficou numa casa. Porque lá, assim, é uma parada muito cara, né, meu? É tudo muito caro. Então eles alugaram, tipo, duas, três casas. Qual que era a cidade? É Budapia ou Dubai? Não, é... Qatar. Doha. É... Não. O nome da cidade é Doha. Olha a minha geografia. A Copa era do Qatar, mas era, na real, só em Doha. É, isso. Todos os estádios. É verdade. Eles destruíram os estádios. Vocês viram depois? Isso? Eles desmontaram tudo, né? Eles destruíram, parece que os caras quebraram tudo, não. Desmontaram. Demoliram. Ah, sei lá, fazer outras coisas com material, né? Inclusive, até foi aí que o Tio te bateu o recorde lá, né? Pô, na moral, isso aqui seria relevante, né, pra fazer no Brasil, porque o que tem de estádio, né, vamos dizer assim, em decomposição no Brasil, é sacanagem, velho. Tá tudo caindo aos pedaços. Porque ele conseguiu ver todos os jogos da Cor. Eu encontrei ele lá, meu irmão, ele tava igual um zumbi assim, caralho, mano. Ainda falta um montão. É, porque tinha jogo que ele via três minutos, cinco minutos, sei lá, não sei quanto, né? Eu sei que teve jogo que ele não viu completo porque não dava. Tinha jogo acontecendo no mesmo momento. Então ele tinha que ir pra um, assistir um pouquinho e ir pra outro, pra cumprir o recorde, né? Então era tudo muito perto. Caralho, que legal, não sabia disso não, velho. Ia alugar as casas e a gente tava tipo num vilarejozinho assim, tinha umas mansões, na verdade. E aí eu fiquei em uma lá que tinha várias influências. Um vilarejozinho. Na verdade, umas mansões, tipo assim, devia ser uma puta condomínio do caralho, tá ligado? Com umas casas picas, velho. E eles lançaram um vilarejozinho. E aí chegou um dia e a que eu tava era principal, assim, era meio que o QG mesmo, né? E tinha umas vertentes, umas ramificações e quando tinha algum evento, tipo, ia ter um churrasco e ia, sei lá, a galera vinha das outras casas e ficava lá. E, mano, aí chegaram pra mim e falaram assim, ó, vai ter, Mucatal, e parece que o Ronaldinho, ele é sócio dessa empresa. Não, tem o nome dele, porra. É. Então, assim, é, parece que assim, eu só acredito ver no contrato social. Eu não tive acesso. Eu não tive acesso. Enquanto é só falatório, pra mim, pode ser uma fake news. Não, não, R10 Score, não. Quero ver o contrato social. Aí é foda. Eu só acredito ver no documento. Hoje em dia, as fake news estão muito em alta. Eu prefiro avaliar antes de dizer qualquer coisa, com certeza. Então, eu peguei e falei, não sei se ele é mesmo. Puta rindo, é muito escroto, né, cara? É o tiozão. Aí, beleza. Aí eu falei, demorou. Cara, e ele chegou bem antes, porque era o dia que ele ia lá e ia fazer o churrasco, ele chegou bem antes, mano. E ele chegou na casa, a mal natural é do mundo, eu fingi... Pô, mano, na moral, papo reto. É que eu não consegui imaginar, a parada é muito distante, tá ligado? Mas, pô, você tá primeiro. Na Copa do Mundo, pra mim, já é seu do caralho, do caralho, do caralho, tá ligado? E eu, todo mundo sabe, eu não sou o maior fã do Ronaldinho no mundo, tipo assim, não que eu não goste dele, tá ligado? Mas eu não sou fã igual muita gente é, eu acho ele pica pra caralho, mas, tipo, não sou tão fanzaço. Mas, pô, você tá na Copa do Mundo, numa casa que deve ser doida pra caralho. O cara vai lançar pra você, pô, o Ronaldinho vem aí, véi. Eu ia ficar, mano, eu não sei como é que eu ia reagir, não. Não sei mesmo. Eu não sei, porra, tá ligado? Pô, o foda é isso, porque eu ia lançar o Ronaldinho. E essa resenha aí, que você chegava bêbado no treino do Barcelona, mano, não, em off aqui, rolava mesmo? Eu ia lançar essa, você tá ligado? Porque, mano, pô, eu sou muito invasivo, véi, eu sou muito curioso, mano. Eu ia querer saber se ele chegava bêbado no treino mesmo, bota fé. Eu ia chegar assim, ô, na moral, os caras tiraram o, sei lá, do Barcelona porque você fazia meio mal pro Messi, véi. Papo reto? Tenso mesmo? Foda, né, véi? Porque ele também não é um cara que dá muita entrevista e não dá nem muita abertura, eu acho, mas em off ele eu acho que eu perguntaria, véi. Sei lá. Eu não ia perguntar, eu ia ter medo, essa é verdade. natural também, falei, meu, foda-se, vou fingir o natural, tô aqui de influencer, estou aqui pra você fazer a empresa dele, dele, né, como eu já disse, eu acho que é mesmo, dele. Aí, aí sentei ali, mano, e ele chegou muito cedo e tava tipo, eu, mais dois caras da casa e ele. Ficou assim. Caralho, véi, o Ronaldinho chegou pra aquele pré-churrasco, tá ligado? Você marca a galera, ô, quatro horas da tarde aqui em casa, mano, dá tipo, quatro horas, chegou, tá você, sem tomar banho ainda, porque tá na sua casa, aí chega tipo assim, dois gatos pingados e é isso. E se ficar na resenha lá, mano, ô, fulano falou que vem, ele vem mesmo? Vem, vai vir. Não, é porque ele falou que tava na casa da avó dele, aí quando ele sai da casa da avó dele, ele cola, ah, bota fé. Ô, sabe quem vem também? Fulano vem, ah, top, não sei o que. Aí, aquele cara lá, vem não, ele não vai conseguir vir não. E fica aquela resenha, tipo assim, quem vai colar, tá ligado? Pô, tem um Ronaldinho lá, nessa resenha, é bizarro. Assim, tipo, a gente tá nessa mesa aqui, no Flow, nesse podcast, ficou eu, Ronaldinho Gaúcho, mais dois, dois, três caras. E ele trocou a ideia? Trocou, cara, e sentamos na mesa lá fora. deve ser muito foda isso, porque inveja, E ficamos lá fora, e começamos a trocar ideia, porque assim, ele também tava meio deslocado, cara, porque na real ele chegou lá, mas ele não foi com ninguém, assim, um brother, o brother dele era a galera do trampo, da empresa. Então ele chegou, meu, aí eu cheguei, falei, ah, vou fazer sala pro cara. Eu sou da casa, alguém tem que fazer essa sala, por que não? Tá, entendeu? Fui ser um cara bacana. Não, aí sentamos e fomos tomando ideia. Você perguntou como é que foi o gol da Inglaterra, em cima do David Simon, em 2002. Porque isso aí, acho que todo mundo fica enchendo o saco, né, cara? É igual, quando eu chego num lugar, os caras falam, qual foi a melhor cantada que você ouviu? Então assim, aquela do Pipino é boa, aquela cantada do Pipino é foda. Mesma pergunta sempre. Então eu falei, eu não vou fazer isso com o cara. Aí cheguei lá, pô, e aí, tá foda, e os jogos aí? Tá curtindo? Que jogo achou melhor? E ficamos lá. Nossa, a mesma coisa que fica perguntando, como é que foi o gol do David Simon? pelo menos é só durante aquele período ali, essa pergunta, A gente tava lá, essa eu achei de boa, pô. É, tá na Copa do Mundo, ele perguntou sobre a Copa, de boa. Falando das Copas dele ali. E aí ficamos trocando ideia, cara, ficamos resenhando, e ele ficou bem ali, cara, umas quatro horas. Só que aí chegou num momento que aí intimidade é uma merda, né, mano? Porque intimidade leva a duas coisas, filho e falta de respeito, né? Pô, velho, eu acho que eu não tô conseguindo imaginar o que ele falou com o Ronaldinho, cara. Quando você começa a ver a intimidade com uma pessoa, ou você começa a falar com respeito, ou você faz um filho. Intimidade é uma bosta, cara. Não é? É foda, mano. Como eu não ia fazer um filho nele? Falei, ah, vou faltar com respeito. Aí você pensou em fazer o filho dele? Ah, porra, por que não? Ronaldinho, caralho. Quem não quer? Caralho, vai escrair, Eu acho que o moleque nasce sabendo jogar bola. Porra, tô feito, mano. Pode até fazer um filho em mim, se quiser. Não precisa ser, nem eu fazer. Não, você tá louco ali. Porra. Tá, mas a gente faltou com respeito. Não é? Aí nós começamos, porque ele foi bebendo, ele tomando um húmel também, e aí chegou o... Na moral, o Ronaldinho, quando era jogador, já bebi, imagina ele aposentado. Chegou o Cielo, chegou o Júlio, começou a chegar uma galera, e aí nessa altura do campeonato, mano, já tava, a casa tava cheia, já a galera tava fazendo churrasco, e eu não larguei meu lugar, falei, tô na mesa do Ronaldinho, eu não vou sair daqui. Porque ele tava na mesa bípeda aí, né, mano? Foi o primeiro a chegar ali, já tava na casa, e aí tomando breja, tomando isso que, aí começou, e lá era foda arrumar bebida, né? Então lá, os caras tinham um esquema que alguém trazia, e ficava, porque não dava pra você comprar, Você não podia beber água, bebida na rua, né? Teve até um caso com o Rabin lá, que prenderam eles. Tipo, você não tem um aplicativo que você pede drinks, né, mano? Não tem o Zé Delivery, tá ligado? Então, ali os caras já tinham um esquema, e tinha as bebidas que tinha lá. E aí chegou lá, umas vodka, uns gin, pô, começam a tomar. Começa a tomar, você começa a sentir o melhor amigo das pessoas, e vai. Aí eu, tava o Júlio lá, que fala pouca merda também, aí já tava num ambiente mais natural. Aí já foda-se quem é quem, aí chegou uma hora, mano, até me envergonho dessa fala. Olha lá, lá vem. Me envergonha. Não, aí começou a zoeira, aí começou a falar merda, putaria, começou o bandião falando bosta lá, aí eu peguei e falei, eu olhei pro Ronaldinho, ele tava do meu lado e falei, Ronaldinho, é o seguinte, mano, vamos se preparar agora, porque eu não sei se você sabe essa casa aqui, a gente tem uma brincadeira, até, eu acho gostosa, é a brincadeira que a gente faz aqui, daqui a pouco, então vamos tomando, então quando a gente ficar mais relaxado, mano, a gente vai fazer uma punhetinha coletiva. Caralho, cara, eu falei. Não, pelo amor de Deus, eu não esperava isso aqui não. Desculpa aí quem tá assistindo, velho, eu não achei que ia ser desse nível. Não, com a mão esquerda, pega a piroca do outro, mano, e aí é isso, e vamos se divertir. Mano, mano, como é o cara falar isso com o Ronaldinho Gaúcho, pô? Vai tomar no cu, cara. Tino, vamos, aí você vê, você também assistiu a vontade da minha, você vê ali, cara, aí ele, o que você tá falando? Aí ele começou aí, porque ele já tava no, a gente já tava falando tudo merda, tava no clima, mano, aí o Júlio olhou isso, o Júlio foi assim, não. O Júlio, o Júlio faz isso, o Cocielo. Ele veio assim, aquele jeito dele, né? Mano, e aí não deu, aí ficou, ficou dois segundos de tensão, depois três minutos de risada, porque aí viu que, porra, todo mundo tocando foda-se, ele também. O cara sugeriu um leme holandês. Um punhetazo coletivo com o Ronaldinho Gaúcho, velho. Mano, mas aí tipo, tava todo mundo falando besteira, mas ele de boa aça, ficou na resenha. Mano, posso falar na moral? Fala de brother aqui, velho, papo reto. Tipo assim, ele contando, foi uma merda, não foi engraçado, tá ligado? Mas eu boto fé que na hora foi engraçado pra caralho, velho. Tipo, pra caralho. Eu ia dar muita pala se eu tivesse na mesa, tá ligado? Eu ia dar muita pala, velho. Mas ele contando foi... Foi ruim.